Grande notícia deste domingo. Um ex-jogador formado no Benfica, que recentemente se transferiu para o futebol escocês, revelou detalhes sobre o seu futuro. Se você quer ficar por dentro de todas as novidades do Benfica, já sabe. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comente o que achou dessa notícia e ative o sino de notificações na opção Todas para não perder nenhum detalhe. Vamos acompanhar juntos cada passo do nosso clube. Formado nas camadas jovens do Benfica, um médio de 22 anos, Paulo Bernardo, transferiu-se neste verão de forma definitiva para o Celtic de Glasgow. Em conversa com a Antena 1, o jogador mantém a esperança de regressar ao Clube da Luz no futuro e comentou a atual situação das águias. O meu sonho sempre foi atuar pelo Benfica e acredito que a porta ainda não se fechou. Para mim, ela continua aberta e se algum dia eu voltar, ficarei muito contente, afirmou Paulo Bernardo, que foi vendido por cerca de 4 milhões de euros, com o Benfica a manter 30% dos direitos económicos do atleta. O médio destacou o trabalho de Bruno Lages e mencionou que o Benfica necessitava de uma renovação. A equipa precisava de uma transformação e o Bruno Lages está a conseguir grandes resultados, com o Benfica a praticar um futebol atrativo, que era o que os adeptos desejavam. Fico satisfeito por ver que voltaram ao caminho certo e espero que sigam assim até ao fim da época. Depois da pausa provocada pelo Covid, treinei um pouco com Bruno Lages, num pequeno grupo de 8 jovens jogadores, e gostei bastante das sessões de treino, que eram intensas e de grande qualidade. Acho que será positivo para este Benfica. Paulo Bernardo também fez elogios aos companheiro, o defesa central Tomás Araújo. O Tomás Araújo está a receber as suas chances e acredito que tem sabido aproveitá-las muito bem. Desejo que continue assim, porque vejo um grande futuro para ele. Sobre a sua nova etapa no Celtic, o médium mostrou-se bastante entusiasmado. Estou bem no Celtic, quero realizar uma boa temporada. Assinei um contrato de 5 anos, estou focado no presente e não penso no que virá depois, apenas em fazer uma grande época. Se surgirem outras oportunidades, quem sabe, mas agora estou concentrado no meu desempenho e feliz com a escolha que fiz.